O deserto que atravesceu Ninguém me viu passar Estranha é só Nem quem te vê Que céu é maior Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mas perto de algum lugar É deserto Onde eu te entrei Você me viu passar Correndo o sol Tento te ver Que tempo é maior Olhei pra mim E assim Tão perto de chegar Onde você não está No silêncio No silêncio Uma catedral Um templo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Eu sei, vai ter que existir Vai existir o nosso lugar Solidão Solidão Não pode lutar Te encontro em mim O coração É circular Sonho e deságua Dentro de mim Amanhã Devagar Me diz como Não pode lutar Não pode lutar Se eu disser Que foi por amor Não vou mentir Não vou mentir pra mim Se eu disser Deixa a raiva em voz Não foi sempre assim Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar Muito obrigada Muito obrigada